Música Saudade de Caipão, de Gal, de Betânia, de Gil Saudade de Capinã, de Macalé De Jorge Amado, de Caíme, rei do Orival Saudade de Caribe, da menininha do Gantoá Saudade de Olga de Laqueira Saudade da Bahia, tá sabendo? Essa ciranda quem me deu foi minha Que mora na areia de Camaracá Essa ciranda quem me deu foi minha Que mora na areia de Camaracá A gente tá indo embora com saudade do Farol da Barra Da Pituba, de Amaralino Da Ladeira da Preguiça Saudade de Bel, do Pelourinho, do Mercado Modelo Saudade do Vitória, do Gal, do Bahia Saudade de Baiá, da Conceição da Praia Saudade de mim, do Senhor do Bonfim Essa ciranda quem me deu foi minha Que mora na areia de Camaracá Essa ciranda quem me deu foi minha Que mora na areia de Camaracá Da快idi que ia foi minha Que mora na areia de Camaracá Obrigado.